Olá pessoal, nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de como registrar o MD7 e as minhas sugestões de registração. Lembrando que também vale para o modelo MD10, tá bom? Vamos lá? O MD7 possui três seções de barras do tipo drawbar, com o teclado superior com nove chaves, o tradicional, o teclado inferior com quatro chaves e a pedaleira com duas chaves. Ele possui sustento para pedaleira, para o teclado inferior e para o superior, vibrato 1, 2 e 3, o coro zoom, 2 e 3 também. Ele possui dois bancos, cada um com seis memórias, ou seja, nós podemos salvar até 12 registrações e 15 ritmos. É um órgão simples, mas com som muito poderoso. Na nossa primeira registração, vamos fazer um som bem limpo, que pode ser usado tanto na igreja quanto em casa. Começando sempre com a nossa base 8, vamos descer a chave até o final, o 4 até a metade, o 2 quase até a metade do 4 e o 1 só um pouquinho. O 16 nós vamos colocar até a metade. Lembrando que todas as registrações devem ser alteradas de acordo com o seu ambiente. Nesse ambiente, essa registração ficará perfeita. No teclado inferior, o 16 é a nossa base, vamos deixá-lo até o máximo, o 8 até a metade e o 4 até a metade do 8. O 1 não vamos usar por enquanto. Vamos descer as duas chaves da pedaleira e deixando elas até a metade. Sustém na pedaleira, no teclado inferior e no teclado superior. É opcional. Eu gosto de colocar porque a maioria gosta com sustém, mas vocês podem tirar. O único que é aconselhável sempre utilizar é na pedaleira. Agora vamos usar o nosso... vamos colocar o vibrato. Nós temos o 1, o 2 e o 3. Como a maioria gosta do 3, vamos deixar o 3. Vamos ver como ficou este som. O 1, o 3 e o 3. O 1, o 3 e o 3. Aqui, no caso, a pedaleira ficou um pouco alta, então nós podemos diminuir. Também gostaria que o teclado superior ficasse um pouco mais grave. Posso aumentar aqui. E o teclado inferior, vou aumentar um pouquinho aqui o 8. Então, isso serve para vocês aprenderem a registrar de acordo com o ambiente. Por exemplo, aqui poderia ficar muito agudo. Aí eu venho aqui e diminuo. Aqui poderia ficar muito grave. Eu venho no 16 e diminuo. Explicando sobre os drawbacks. 16, 8, 4, 2 e 1 são os nossos naturais. Então, nós sempre vamos utilizar, quer dizer, em quase todos os casos. 5, 1 terço. 2, 2 terços. 1, 3 quintos. E 1, 1 terço. Nós vamos utilizar para temperar o nosso som. Vamos chamar assim. Então, é para deixar o nosso som um pouco mais encorpado. Então, cada um vai ter um timbre diferente. De acordo com o que eu colocar. Se eu colocar todos, colocar um pouco de um ou de cada. O nosso som vai modificando. Eu vou mostrar isso na próxima execução. O nosso som vai ter um ou de cada. O nosso som vai ter um ou de cada. O nosso som vai ter um ou de cada. Resumindo. 16, 8, 4, 2 e 1. Eu sempre vou utilizar para deixar o meu som mais limpo, né? E os outros drawbacks fracionados, eu vou utilizar para temperar o meu som. Para dar uma encorpada, deixar o som mais aveludado. Posso utilizá-lo ou não. É importante saber que eu nunca devo usá-los ao máximo. Isso pode atrapalhar na afinação com os outros instrumentos. Uma vez que eles representam outras notas. E os naturais representam as oitavas. Então, oitava baixo, oitava natural. A oitava seguinte. A oitava acima. E a última oitava, que é a mais aguda. Então, por isso que nós sempre usamos o 8 como a nossa base. O 16 para dar um peso. E os outros demais para completar o nosso som. Até porque se eu utilizasse só o 8, ó. Vou tirar o 16. É o som natural, mas não ficaria legal. Então, quando eu acrescento as minhas demais oitavas e o peso. Olha a diferença. Se você achar que está muito agudo, você vem diminuindo. Se você, por acaso, tirar todo o 1. Se você ainda achar, por exemplo, que está agudo. Você vai tirando pela sequência. Ou seja, o 2 e o 4 no seguinte. Então, registrar qualquer órgão. O segredo é esse. Eu sempre vou saber que o 8 é a minha base. E vou usar os demais para complementar o meu som. Os efeitos são opcionais, né? Vou vibrar o 2. Deixa eu abrir aqui. O vibratum 1. E o 3. Aí nós temos o coro, né? Acionando o botão aqui, eu estou com o coro 1. O 2. E o 3. Para a afinação na igreja, seria mais ou menos isso aqui. Estou usando os meus... Deixa eu tirar o sustento. Estou usando os meus naturais. Quer dizer, estou usando o 8, né? Como a base. E os naturais, para complementar e deixar o meu som completo. Posso diminuir, se tiver muito agudo. E aqui a gente tem um som completo de órgão para se usar na igreja. Em casa, eu posso fazer uma variação, utilizar como eu quiser. Não necessariamente seguir a ordem, né? Principalmente para quem toca música, método, né? A gente pode, sim, abusar do nosso som. O MD7 também possui presets, né? Então aqui a gente tem o de piano. Deixa eu tirar o efeito. Jazz órgão. O pipe órgão, que o pessoal usa bastante. Trompete. Clarinhete. Piano elétrico. Vibes. Acordeon. String. Trombone. E a flauta. Uma coisa que muita gente não sabe, por exemplo, é que a gente tem um outro som, né? Que a gente tem quatro sons que não estão aqui. Como é que eu faço para colocar, por exemplo, esse som de slow strings aqui, já que não tem aqui? Eu vou apertar o Outros, o Other, né? Apertar e segurar, vai começar a piscar. Eu seleciono. Ele pega o som do teclado inferior e coloca aqui. A mesma coisa serve se, por exemplo, eu quiser colocar o som de pipe órgão no teclado inferior. Vou apertar e segurar o Outros. Selecionar o som pipe órgão e... O som é transferido para cá. Eles fizeram dessa forma para que houvesse uma economia de botões aqui. O objetivo desse vídeo, como falei, não é só passar as dicas de registração, mas ensinar para que assim, quando você tiver o seu órgão com o drawbar, ou você que já tem, possa desfrutar um pouco melhor desse recurso, criar novos timbres, porque isso é muito importante, né? Agora nós vamos fazer uma variação com o efeito vibrato, né? Já que a gente tem o vibrato 1, 2, 3 e os foros também. Vamos ver como que vai ficar. Vamos ver como que vai ficar. Então é muito interessante, que além dos timbres, você também consegue variar o vibrato. Uma outra coisa legal que tem no MD7 é a opção de oitavar, quer dizer, você consegue subir a oitava, né? Então nós estamos aqui, vamos imaginar um som meio grave, assim, você vai apertar o botão octavo, up, ele oitava o nosso som, então eu posso ter essa registração, pra que ela fique mais de acordo, né? Eu posso oitavar. Essa é uma função que, não sei se é muito interessante a gente utilizar, porque eu posso deixar o meu som mais agudo, digamos assim, com o drawbar 1 e com o 2, né? Eu espero que, após esse vídeo, muita gente consiga registrar o seu órgão, eu quero ouvir comentários positivos, consegui, depois disso agora eu estou forçando o meu órgão, porque eu acho que isso é muito legal. Bom, pessoal, é isso aí, eu espero que após esse vídeo vocês possam desfrutar um pouco mais da questão de timbres, dos instrumentos, né? Eu acho isso muito importante, porque não adianta a gente ter um instrumento como esse, MD7, MD20, T1, 7050, e não utilizar dos recursos, descobrir novos timbres, né? Então o objetivo maior desse vídeo é esse, eu espero que após esse vídeo, você possa comentar aqui que conseguiu fazer novas registrações, novos sons, que isso é o mais importante de tudo, tá? Podem deixar aqui seus comentários, críticas, sugestões, sugestões para os novos vídeos também, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo! Música 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 Música